Música Fala galera que curte o canal do RetroGamesBR, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro Sou o auxiliar do Arthur, meu filho, que é o dono do canal E agora fazendo um vlogzinho pra vocês aqui Em comemoração aos nossos 800 inscritos Passamos da marca de 800, agora rumo a 900 Depois a marca de 1K Depois a gente para de 100 em 100 Aí vamos de 1000 em 1000 Que bom Pra garantir o sucesso do canal Dessa vez eu vou falando pra vocês aqui de uma notícia nova Que saiu aqui no último dia 21 de junho de 2017 O Sega Forever O que é isso aí? É uma plataforma que a Sega disponibilizou pra Android Games clássicos Do Mega Drive, do Master System e futuramente do Dreamcast Também do Sega CD, Sega Saturn, enfim Ele vai começando a disponibilizar jogos a jogos Diretamente pra Android e iOS Ou Windows Phone também Uma plataforma de smartphone Primeiros games que eles disponibilizaram foi Sonic, Sonic the Hedgehog Outer Red Beast Kid Camaleon Baita jogo Comic Zone, outro jogo lendário Escolheram muito bem E Phantasy Star 2 Escolheram muito bem os jogos Assim Deixa eu falar assim Pessoal Quem tiver oportunidade Joguem eles Seja no emulador Seja aqui na plataforma Sega Forever E esse aqui Eu vou passar pra vocês Algumas curiosidades também A primeira Como eu já falei pra vocês Ele vai abranger além do Mega Drive Master System, Sega Saturn Até mesmo Dreamcast Eu tô ansioso pra ver os games de Dreamcast que vai sair Outra informação bacana É que os controles Eles vão ser adaptados Dependendo da plataforma mobile Os gráficos também Pra telas HD Smartphone E Só que vocês vão precisar do recurso online Por quê? Pra te poder salvar E gravar Não gravar a tela Mas gravar o estado do jogo Os games são grátis Mas como todo jogo disponibilizado grátis Vai ter as propagandas Mas você tem a opção de compra também Comprou Se livrou das propagandas Se não me engano Mais ou menos uns 2 dólares Que eles vão começar a liberar por jogo Nos planos da Sega Também tá previsto assim De semanas em semanas Provavelmente mês a mês Vão começar a disponibilizar Mais e mais jogos Só que também Essa plataforma Estão também tentando desenvolver Pra poder botar Esses jogos Da Sega Forever Pra outros consoles Não só pro mobile Pro Android Pro iOS Pro nosso fone Também pro Playstation 4 Xbox E os games da nova geração Fazendo assim Uma ambientação Retro Que é o foco do nosso canal Pros games atuais Pro pessoal ver assim Que não é só gráfico Diversão é o que conta Deixo vocês aí Com essa notícia Muito obrigado Pela marca de 800 inscritos Vamos chegar a 900 E até o fim do ano Estamos no meio do ano Já temos 800 Acho que em dois meses A gente consegue né 1k no canal Muito obrigado pela atenção Confere sempre assim Os videozinhos do canal Porque volta e meia Tem indicação dos nossos canais parceiros Pessoal que tá comentando Aqui embaixo Todo mundo que comentou é parceirão Se inscreve um no canal do outro Propõe parceria Eu propõe parceria pra todo mundo Eu sempre que posso Tô entrando no canal dos outros Certo Deixa dando aquele likezinho Assistindo o video É legal Não é só a parte do youtuber Ah vamos trabalhar Vamos trabalhar Não É legal entrar no canal do parceiro Conferir o conteúdo Se inscreve no canal Baixa os joguinhos também Aqui o Sonic Hedgehog É o primeiro do Mega Drive Vamos conferir Isso é o Sonic 1 do Mega Drive Outered Beast também Do Mega Drive Baita jogo Que nem eu falei Não reparem nos gráficos Ainda Daqui a pouco Vão chegar a fase do Dreamcast Eu quero jogar o Taxi Driver Resident Evil Código Verônica Deve ter também Logo logo eles vão lançar Bastante coisa Esse jogo é lendário Ele é bem difícil Mas é muito legal Kid Camarion Vocês tão vendo aqui Na arte do canal Que tem vários Bichinhos de capacete Pois é A medida que tu vai jogando Vai habilitando capacetes Tem o Jason Que joga machadinho Tem um outro Que voa Deixa eu ver Esse aqui voa No skate voador Mas tem o que faz Um giro Faz um giro Um ciclone É bem legal Aqui também tem o Comic Zone Que você Literalmente você Entra Numa história em quadrinhos É muito legal Esse jogo É muito difícil Também Tem adversários Complicados De ser batido Tem uma dinâmica de jogo Bem legal Certo E por fim Comic Zone E o Phantasy Star RPG clássico Do Mega Drive Tanto o 2 O 3 Eu acho podre O 2 e o 4 São top Demais Esse 2 É extremamente difícil Mas é muito legal Tem umas manhas Ele ainda Todos eles Vem na versão em inglês Esse jogo Tu acha em português Mas só a Hack Room Traduzida Pra jogar no emulador Se inscreva no canal Certo pessoal Dê aquele feedback Se você quer que eu jogue Algum desses no canal Manda nos comentários Muito obrigado pela atenção E até a próxima